CM515 da cima galera, pra você que tava com dúvida e quer começar no Airsoft, se liga nesse vídeo aí. Fala galera, antes de mais nada aí se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, acompanha as nossas redes sociais, não perde nada do que rola aqui na Venturi. Galera, hoje eu tô aqui com esse modelo da CIMA M4 CM515, modelo que é extremamente conhecido, um modelo de entrada, um modelo que é bem bacana, custo-benefício excelente pra quem quer começar no Airsoft, tá? Vou falar pra vocês que é um dos modelos de entrada que tem um dos FPS mais altos que eu conheço aí, muita gente pode confirmar isso, já deixa aí nos comentários se você tiver uma também pra gente falar pra galera. Então galera, CM515 da cima, acabamento em polímero galera, gearbox modelo V2 em metal, ajuste de hop-up, coronha rebatível com o enforca gato, falei que o enforca gato salvava vidas? Ainda bem que não tem nenhuma egg remendada com silver tape aqui. Coronha rebatível aqui galera, bateria vai no estoque, ela já acompanha uma bateria de NMH de 8.4, mas aqui nos testes a gente usou uma bateria de lipo 11.1, então ela suporta essa bateria, tá? Trilho RIS na parte superior da egg, trilho de 20, ela tem a alça e a massa de mira rebatíveis e removíveis pra você poder acoplar algum acessório. O hop-up dela é ajustável, tá galera? Ela tem uma textura no grip, ela é safe, semi e... Coceira no bigode, coceira no bigode. Safe, semi e full automático galera. Magazine dela galera é high cap, ele tem capacidade pra 300 BBs, ele também é de polímero, tá? A CM515 é uma egg bem leve galera, extremamente confortável, ela atinge aí seus 390 FPS fácil galera, com BB.20. Uma egg muito bacana pra quem quer iniciar no esporte, então se liga nas imagens que a gente fez dela aí, nos testes, nos tiros, na progressão, é uma egg muito bacana, que se encaixa muito bem e com certeza você não vai se arrepender de comprar ela. É isso aí galera! Galera, essa foi a CM515 da cima, uma egg que já é conhecida aí por uma galera. Se você já tem uma CM515, conhece alguém que tem, deixa no comentário aí pra gente, vamos ajudar a galera que tá iniciando a conhecer mais essa egg. A gente também vai ter o enorme prazer de compartilhar com você aí. Conversa com a gente galera! Já deixa seu like aí se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanha todas as redes sociais aqui da Venturi. Valeu, até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!